Isso é pegada de vaqueiro Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, se ama e fique perto Não deixe esfriar nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz, virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Isso é pegada de vaqueiro Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, se ama e fique perto Não deixe esfriar nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz, virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Tanto faz o beijo, tanto faz o beijo, tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz Um abraço pra meu grande poeta Jato Saraújo Muito obrigado pelo presente, meu irmão Obrigado por assistir